O governo do estado anunciou investimento de 280 milhões de reais na segurança do estado 4.500 policiais militares serão contratados e vai ser criado um batalhão de operações especiais Vai ser criado um golpe por aqui, veja aí O anúncio de novos investimentos na área de segurança pública foi feito no Palácio do Campo das Princesas Pelo governador do estado que estava acompanhado de secretários de governo Segundo Paulo Câmara, o estado não vai medir esforços quando se trata de investir no combate à violência Será criado o BOP, Batalhão de Operações Especiais Ele disse que serão aplicados 290 milhões de reais A maior parte dos recursos vai para o aumento do efetivo Serão 4.500 policiais a mais 1.500 devem ser chamados em até dois meses A gente tem que reforçar a presença do efetivo nas ruas Sendo formado turma, já está na academia, 1.500 pessoas Então logo essa formação feche, a gente vai chamar mais 1.200 concursados E ao mesmo tempo anunciar os novos concursos anuais Para que a gente tenha sempre um estoque de pessoas que possam ter condições de ser inseridas nas nossas polícias Ainda de acordo com o governador do estado, 150 milhões de reais serão destinados para ampliação da frota para uso da polícia Entre outros transportes, serão dois novos helicópteros, seis lanchas, 320 caminhonetes e 700 motocicletas Nós temos a compra de dois novos helicópteros Helicópteros que poderão voar à noite Então muitos dos crimes violentos contra o patrimônio de passar o tabanco são realizados à noite Então nossos helicópteros atuais têm capacidade de voar apenas com a luz do dia Então nós também vamos fazer isso Nós temos as lanchas para a região do São Francisco, a fronteira com o estado da Bahia O esforço financeiro do governo Pernambuco continua A gente tem feito um conjunto de ações para redução de despesas Mas num momento como esse, onde os números não são bons A gente não pode deixar de investir e priorizar aquilo que é fundamental Então a segurança pública está recebendo os recursos que já estão devidamente trabalhados, programados, planejados Para que a gente possa ter ao longo desse ano condições de reverter esses números a partir de ações Que vão de encontro à necessidade da população de querer ver mais polícia na rua, mais equipamentos e ao mesmo tempo mais segurança